Talvez a pessoa foi submetida ou submetida a fazer uma tarefa que não desejava fazer. Esse sonho também pode significar o alívio. Um alívio que está associado a algo que a pessoa estava passando. Talvez a pessoa estava sobrecarregada ou sobrecarregada. Sonhar com cartão de crédito recusado mostra que a pessoa está aceitando algumas coisas. Algumas coisas que a vida está se movimentando para a pessoa. Sonhar com cartão de crédito mostra também que algo que a pessoa está procurando há bastante tempo pode aparecer de repente. Um sonho com cartão de crédito quebrado é um presságio para seus fatos e algumas responsabilidades. Sonhar em obter um cartão de crédito sugere que a pessoa está bastante inividada ou as suas atitudes em relação a dinheiro. A pessoa deve rever essas atitudes. Sonhar com cartão de crédito simboliza a capacidade da pessoa de alcançar ou experimentar o que tanto deseja. Algo novo na vida. Sonhar em cancelar um cartão de crédito. Anuncia uma grande mudança no ambiente da vida da pessoa. Pode aparecer uma situação econômica bastante favorável. Um sonho sobre cartão de crédito pode estar relacionado a riqueza, valor ou credibilidade. Esse sonho também pode simbolizar dívidas. As atitudes que a pessoa está tendo em relação a essas dívidas. Sonhar com cartão de crédito roubado significa que a pessoa está mantendo algumas informações em segredo. Ou que não está conseguindo guardar esse segredo. Curta, compartilhe e se inscreva. Se ainda não é inscrito. Curta, compartilhe e se inscreva. Curta, compartilhe e se inscreva. Curta, compartilhe e se inscreva.